Andando na noite Em busca de um bar Um pouco de álcool Pra me relaxar Um rabo de galo Não vai funcionar Não me vai cagar E hoje eu vou me acabar Então eu e você Cheia de amor pra dar Foi amor Na primeira vista Eu ouro o que fala Meu bem, meu amor Eu vou me separar 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 Eu abro os olhos E vejo você Visão do inferno Foi pra aparecer Será pesado Só pode ser Mas eu não mereço Meu Deus, por quê? Não sei o que dizer Não sei o que pensar Você me apareceu E eu tava louco demais Agora vai embora É melhor É melhor Mas eu não mereço 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 Eu não mereço